Galera, um dos motivos em que eu particularmente gosto bastante de guidões mais largos é pelo principal fato de que um guidão mais largo melhora de forma significativa a pilotagem na bike. Eu consigo ter mais facilidade para fazer curvas em alta velocidade ou então na questão de manobrabilidade em trilhas técnicas, por exemplo. Por isso, nesse vídeo eu fiz uma lista com 5 motivos pelos quais eu acho interessante utilizar um guidão mais largo na bike. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike e Lifestyle. E como esse aqui é basicamente um dos primeiros vídeos com as principais dicas que a gente vai dar ao longo do ano de 2023, eu já quero desejar agradecer a todos vocês que vêm acompanhando o canal até aqui nessa caminhada. Já passamos aí dos 70 mil inscritos, já estamos nos aproximando dos 71 mil inscritos e tudo isso graças a você que sempre acreditou no nosso trabalho, com a sua confiança, com o seu carinho, com a sua ajuda a gente tem crescido. Então galera, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão com cada um de vocês. Muito obrigado aí pela força e por todo o apoio ao canal. Bom, sendo assim, vamos logo conferir aqui a lista com essas 5 razões. Primeira razão, melhora a sua performance em subidas e deixa a bike mais estabilizada. Pessoal, um guidão mais curto, por exemplo, pode ser que em alguns momentos você sinta com maior facilidade aquela dificuldade de respiração quando você está em subidas mais íngremes, em subidas mais longas, aquela subida um pouco mais pesada. Isso porque com o guidão mais curto você tem aqui os seus braços mais aproximados, fecha mais o seu tórax e você tem um pouco mais de dificuldade de respirar. Então se o guidão é mais largo, facilita bastante para esse processo de respiração, sobretudo em subidas, que normalmente é onde você mais precisa respirar, onde você mais força a sua respiração. E como eu disse, ele também deixa a bike mais estabilizada, deixa a bike literalmente mais na mão. Uma subida técnica, por exemplo, facilita demais o guidão maior, porque é muito mais fácil de você segurar e estabilizar a bike. Ou seja, o guidão maior te entrega mais controle, principalmente em subidas íngremes, sobretudo as mais técnicas. Segunda razão, melhora significativamente o seu posicionamento na bike. Por exemplo, quando você vai pedalar em pé, só o fato de você fazer aqui o bater de asas, que às vezes a gente fala, com o guidão mais curto você força muito mais. Já com o guidão mais largo, pedalando em pé, você tem muito mais controle da bike. Já que como você abre mais os braços, você tem uma alavanca melhor. Então, funciona basicamente assim, se o guidão é mais largo e você está pedalando em pé, principalmente, você também se posiciona melhor e rende muito mais aquela força que você está aplicando naquele momento ali, do que se você estivesse com o guidão mais estreito. Terceira razão, e essa é uma das minhas favoritas, o guidão mais largo também melhora bastante a sua capacidade de descidas, o seu controle nas descidas. Quando você está fazendo uma descida, principalmente as descidas mais íngremes, aquelas descidas mais cabulosas, inclusive, nesses casos, a tendência é que a gente faça bastante pressão no guidão para baixo. E se o guidão é mais largo, você também consegue manter essa pressão por mais tempo. Isso acontece porque você também consegue flexionar melhor os braços. Portanto, você tem um controle melhor nas descidas. Quando você pega uma bike de downhill, por exemplo, ou até uma bike de enduro, não precisa nem chegar e ir até um downhill, onde as descidas normalmente prevalecem, dificilmente você vai ver lá uma bike com um cotoquinho de guidão. Normalmente, é um guidão largão. Isso porque, galera, realmente dá esse controle que eu estou falando para vocês. Você suporta melhor essa pressão toda do seu corpo, porque não tem outra forma. Você vai pressionar o guidão para baixo mesmo. É natural. E com o guidão mais largo, facilita mais. Você tem mais performance, mais conforto também, mas principalmente mais segurança. Quarta razão, economia de energia. O guidão mais largo ajuda muito mais na absorção de impactos do que um guidão mais curto. Principalmente pela sua maior capacidade de dissipação. Quando o guidão é maior, galera, esse impacto que chega até você, o impacto final, principalmente quando você passa por trechos mais técnicos e tudo mais, ele reduz de uma forma significativa, justamente pela sua distribuição melhor com guidão maior. E isso por si só, já é um motivo para você economizar a sua energia, porque você não vai precisar fazer todo aquele esforço para suportar tanto os impactos da bike. Além disso, o favorecimento de controle e posicionamento melhor na bike, um posicionamento mais adequado, também faz com que você economize energia. Isso porque se você está melhor posicionado, você consegue executar os movimentos com mais facilidade e consequentemente você também economiza energia. Quinta razão, ajuda a evitar lesões. Quando você pedala com uma postura mais acertada e mais confortável, o seu corpo usa músculos maiores do ombro, tórax e dorso, ao invés de simplesmente jogar todo o peso em cima do guidão. Lembra lá naquela outra razão que eu dei, que quando você está numa descida, por exemplo, a tendência é que a gente bote toda a pressão para baixo no guidão? Então a questão é justamente essa. Quando você está com esse guidão mais largo, você trabalha com os músculos certos do seu corpo para aquele tipo de posicionamento. E é justamente isso que vai ajudar você a evitar lesões. Mas agora para finalizar, eu também preciso falar algumas coisas importantes aqui, além dessas razões que eu te falei com relação ao tamanho de guidão. Primeiro, galera, é que eu sei sim que existem também alguns pontos negativos em você utilizar um guidão maior. Mas eu não vou falar deles aqui nesse vídeo. Quem sabe eu deixo para um outro vídeo. Se você quiser, é só deixar no comentário aqui que a gente traz uma lista com os principais pontos negativos, digamos assim, quando você utiliza um guidão maior. Porque tudo tem um lado positivo e negativo, né? Nesse vídeo, eu resolvi trazer apenas as vantagens, né? Os benefícios. Mas a gente pode falar em outro, como eu disse. Inclusive, já pode colocar aqui também nos comentários o que você acha, o que você enxerga como ponto negativo quando você usa um guidão maior. Segundo ponto, quando eu falo guidão maior, não é que você tem que usar o guidão maior disponível. Não, mas o guidão maior dentro daquilo que é necessário para você, das suas medidas. E para fazer isso, lógico que eu recomendo que você procure, de preferência, um bike fitter para daí sim você ver o que realmente é melhor para você. Então, se você está afim de usar um guidão maior, não exagera. Usa o bom senso, tá bom? Porque, como eu disse, tem alguns pontos negativos que a gente vai trazer em um vídeo posterior, lógico, se vocês quiserem, tá? Bom, então é isso. Compartilhei aqui com vocês cinco razões pelas quais eu acho interessante você ter um guidão maior na sua bicicleta. Mas eu quero saber agora a sua opinião. O que você acha? Você gostaria de ter um guidão maior? Você já tem um guidão maior? Você já tocou? Você prefere o guidão mais curto mesmo? Porque também tem algumas vantagens, né? Fala aqui para mim nos comentários que eu quero saber tudo. Me ajuda a contribuir aí com a galera que está assistindo aqui que está sempre por aqui para que eles também tenham outras opiniões além da minha. Porque, como eu sempre falo, eu aprendo com vocês assim como vocês também tentam aprender aqui com o canal. Bom, galera, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar um like. A sua inscrição aqui no canal também é muito importante. Se você está assistindo o vídeo e até agora não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.